A semana passada o Parlamento teve a votação final no que diz respeito aos projetos do crédito à habitação. Nós, o Partido Socialista, fomos ao encontro dos projetos inicialmente apresentados pela maioria, nomeadamente pelo PSD, e procurámos um entendimento alargado no Parlamento. A maioria, o PSD e o CDS, recuaram face àquilo que eram as suas propostas iniciais, inviabilizando o consenso. Houve um recuo claro num conjunto de matérias determinantes para os projetos. No que diz respeito à regulação do crédito à habitação, que era um projeto específico, por exemplo, na renegociação na lateral de spreads. Nós todos tínhamos concordado, PS, PSD e CDS, que havia uma prática abusiva da parte da banca, quando uma família se separava, divorciava ou sofria um processo de viúves, a que havia uma prática de renegociação unilateral da parte dos bancos, independentemente da família não ter entrado em cumprimento. Todos nós considerámos no início que essa é uma prática abusiva e devíamos proibir a renegociação unilateral de spreads. O que a maioria vem introduzir face à sua proposta inicial foi uma taxa de esforço que para o Partido Socialista é inassetável, ou seja, as famílias com taxas de esforço até 55% não vêem o seu spread renegociado. As famílias com menores rendimentos, com taxas de esforço superiores a 55%, continuam vulneráveis à renegociação unilateral de spreads. Este é um recuo muito significativo que transforma por completo uma proposta. Segundo recuo muito concreto, nas medidas de, no fundo, de renegociação extraordinária de créditos no que diz respeito às famílias que estão numa situação mais complicada, durante o período de assistência financeira. Face à primeira proposta, o Partido Social Democrata recuou significativamente quanto ao valor do imóvel que é admissível, quanto ao rendimento das famílias que podem aceder a estas medidas e, inclusivamente, noutros aspectos, solicitando, nomeadamente, valores adicionais no que diz respeito, por exemplo, a garantias que as famílias tenham com outros créditos. E, portanto, fechou muito mais o programa. Por exemplo, a DECO vai dizer que 60% das pessoas que lhes pedem ajuda não poderão aceder a este programa. Portanto, houve aqui uma redução significativa do âmbito das propostas. E também houve um recuo muito significativo nas próprias propostas. Recordo que todos nós concordámos, no início, PS, PSD e CDS, que as famílias mais vulneráveis, que estavam numa situação muito complicada e que tivessem que entregar o seu imóvel à banca, veriam aquilo que é a dívida remanescente perdoada, ou seja, aquilo entre a diferença do valor da venda do imóvel em asta pública e o valor do empréstimo. Ou seja, numa situação de desvalorização, havia aqui uma partilha de risco com a banca. Isto tem especial para as famílias mais desfavorecidas. O que o PSD e o CDS vieram introduzir é uma formulação que diz que tem que fazer uma conta em que o valor do imóvel mais o capital já amortizado, se for igual ao valor do empréstimo, não há dívida remanescente. Se não for, há. Quem é que no fundo fica de fora? Ficam de fora os jovens casais, as pessoas que têm créditos à habitação há menos anos, ainda não amortizaram tanto o capital e, portanto, que aquilo que amortizaram de capital não é suficiente para compensar a desvalorização do mercado imobiliário. E, portanto, mais uma vez houve aqui um recuo, deixando de fora muitos portugueses, nomeadamente muitos jovens casais vulneráveis a uma situação de crise. E, portanto, parece-nos que estes são três exemplos claros de um recuo que inviabilizaram o consenso no que diz respeito às propostas. Recordo também que o Partido Socialista aprovou uma proposta no que diz respeito à utilização dos PPRs para efeitos de crédito de habitação e que votou favoravelmente uma proposta do CDS no que diz respeito à alteração da ordem de penhores porque não houve recuo. Portanto, o Partido Socialista foi coerente, procurou o consenso no que diz respeito a estas matérias e a maioria recuou claramente em relação às propostas inicialmente apresentadas. Para o Partido Socialista é gravíssimo que tenha existido tal recuo numa altura em que os portugueses ficaram a saber que vão ter, obviamente, uma redução do seu rendimento por via de aumento de impostos e por via de, obviamente, também de aumento de desemprego. E, portanto, para nós, mais do que nunca, é extremamente determinante para haver um consenso político e para haver medidas que protegessem as famílias numa situação mais difícil, uma situação económica mais complicada e também as pessoas desempregadas. Era um bom momento para a política se poder entender em relação a esta matéria. E a maioria falhou, recuou no nosso entender porque se sentiu pressionada pelo Governo e se sentiu pressionada pelas instituições financeiras. Era possível ir mais longe. Todos os intervenientes aceitaram nas associações de defesa do consumidor. Todos os partidos de oposição entendiam que era possível ter ido mais longe. E houve aqui um recuo que para nós é inadmissível no momento em que os portugueses tão precisavam de apoio, nomeadamente no que diz respeito às medidas de crédito de habitação. Nós podíamos ter adotado medidas que preveniam o incumprimento das famílias e, efetivamente, no nosso entender, a forma como foram desenvolvidas as propostas mantém-se o desequilíbrio entre os consumidores mais vulneráveis e as instituições financeiras e há pouco estímulo para a renegociação. Obviamente que para nós foi insuficiente. Obviamente que para nós foi deixado aqui, digamos assim, foi deixada a cair uma oportunidade única para proteger as famílias portuguesas, nomeadamente os mais vulneráveis.